Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe pra vocês aqui, tcharam! A Melissa Stips. Essa Melissa aqui é maravilhosa, uma plataforma muito linda, maravilhoso. Essa aqui, a minha numeração é 37, foi a numeração 37 mesmo. Essa daqui eu peguei, ela não enjoei, que é uma Melissa antiga, não vende mais, né? Às vezes a Melissa volta, faz de novo os sapatos, mas de repente ela não faz, o ruim é isso, né? Aí eu quis pegar, quando eu vi essa daqui, eu era doida pra ter ela, né? Mas nunca consegui. Aí quando eu vi ela, eu peguei, me enjoei, né? Que eu tô sempre dando uma olhadinha lá também, tem muitas coisas boas lá e baratas também, né? Eu peguei ela pra fazer combinadinho com a pupila, ó. Um tom de azul, idêntico, pra fazer lookinho, como eu gosto de fazer combinadinho. Ou também, se não quiser botar combinadinho, pode usar com bolsa comum. Porque tem gente que pensa que a Melissa pode usar só com a bolsa da Melissa, né? Claro que não, você pode usar a bolsa com sapato comum. Ou pode usar a Melissa com a bolsa de couro comum, bolsa de qualquer palha, qualquer coisa que você tiver aí, né? Então, gente, essa daqui é a Melissa maravilhosa, maravigold. Aí eu vim mostrar pra vocês, tá bom? Aí vocês vão ficar aí com um videozinho que eu fiz com ela no corpo, tirei umas fotinhas, tá? Não se esqueça de inscrever no canal, curta, compartilha e dê seu like. E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!